Fala galerinha do canal JJ Frete, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai assistir esse vídeo Forte abraço aí de AZ de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém, positiva? Tamo por cá aqui no alto posto Presidente Olegário Paramos aqui pra dar uma conferida aqui nas cintas, na corda ali da casmezinha, né, a lona Já andamos aí 30km, né, saiu de casa lá 11h30 da noite, agora é meia-noite em ponto Saímos aqui de viagem, né, com aquelas entregas ali Vamos passar em Unaí, uma cidadezinha chamada Dom Bosco, lá perto de Unaí Depois nós vamos tá vazio, nós vamos romper sentido Maranhão Pra ir no Maranhão, muito provavelmente a gente vai passar Saindo de Unaí a gente vai passar Brasília, vai passar na Bahia, vai passar no Piauí, né, no estado do Piauí Pra depois chegar lá no Maranhão, perto de Balsas que a gente vai Tudo indica que a gente vai fazer esse trajeto aí, ainda não tem certeza Mas tudo indica que nós vamos passar nesses estados aí tudo Vamos conhecer aí o Piauí, o Maranhão, Brasília, Bahia a gente já foi, né E vamos ver o que que acontece aí, positivo Tamo saindo de casa aqui, né, saiu de casa na quinta-feira, né, 11h30 da noite, agora é meia-noite já, né, começando a sexta-feira E tamo começando a nossa viagem aí, dali de casa até voltar pra casa, eu acredito que vai dar uns quase 4.500km Né, então saindo de casa quinta-feira, 11h30 da noite Então esse é o primeiro episódio aí dos vídeos Vamos tá seguindo viagem aqui agora Mais de madrugada eu falo aí por onde que a gente vai estar Daqui até o Ná ainda falta 270km, mais ou menos Vamos tá amanhecer lá Fazer esse descarregamento, essas duas entregas e seguir viagem Então não sai desse vídeo, fica aí, né, acompanha a nossa movimentação, nosso trajeto Se você não é inscrito no canal, se inscreve Deixa o seu like, deixa o seu comentário Né, comenta aí Se inscreve, compartilha com as pessoas e vamos que vamos Bora que bora Pau na máquina, né, vamos arrochar o nó Cê tá doido, correr sentado e aí dobrado Bora acelerar, positiva? Vamos que vamos Vamos pro cá, viu, galerinha Duas horas da manhã Paramos aqui, ó Vem à frente aqui do pedágio, na BR-040, né Já estamos aqui na BR-040 É o que liga, é o palco do momento Estamos indo no sentido Baracatu-Unaí Parei aqui, né, pra fazer um pipi, né O mais antigo aí a gente falava era pipi, né Fazer um xixizinho Dar uma conferida nos pneus, na carga, no barulho do caminhão Ver se não tá vazando água, óleo Graças a Deus, tudo ok aí com o Sonic Positivo? Então bora seguir viagem, hein Daqui a pouco nós estamos passando ali o Paracatu Sentido Unaí Bora que bora, hein Chama Marca com os meninos lá pra descarregar as coisas lá no escritório 5 horas da manhã Falta aí uns 100 150, mais ou menos Acho que dá pra chegar lá, né Com 3 horas de prazo, né Bora que bora É, galerinha Paracatu Vai ser no palco do momento 12h40 da manhã Passando aqui o Paracatu Já vamos virar aqui a direita aqui Sentido Unaí Aí a placa aí, ó Unaí Bora que bora Acelerando o carrão aqui, hein Paracatu Paracatu Mandar um abraço aí pro meu amigo José Mesquita Aqui de Paracatu Não, sou José Mesquita lá do Unaí, né Ô José Mesquita Confundindo aí Daqui a pouco nós chegamos na sua terra No Unaí Positiva? 4 horas da manhã Ai, nós estamos aqui no centro aqui de Unaí Unaí é o palco do momento Louvado seja Deus Benção Pra encostar o caminhão ali Estamos com uma hora de antecedência Pra nós dar uma cochilada E esperar a hora do descarregamento Ó Positiva Chama São nada a missão cumprida, hein Primeira entrega já foi pro chão 6 horas da manhã Caminhão aí só com o tronco agora, hein Partiu ali na fazenda 100 quilômetros Estamos já tá indo ali tomar um café, ó E eu vou indo na frente na fazenda Pra nós daqui a pouco nós topa Pra nós descer ele Pra nós seguir lá pro Maranhão Bora que bora Tapetão caipira Pra finalizar o primeiro episódio aqui, hein Deixou um pouco do material lá no Unaí Agora tá indo aqui com a balança Aí vamos ficar vazio Aqui vai 11 quilômetros de terra Chegar ali e fazer o descarrego, né Descarregar essa balança e Acelerar pro Unaí de novo No sentido Brasília Acelerar pro Maranhão, viu Ainda bem que é só 11 quilômetros aqui de terra, viu Tá bom não, choveu bastante aqui Tá moiado, viu Bem o caminhão tá levinho também Bora chegar lá na fazenda Chegando Falta 1 quilômetro aqui agora Mas choveu demais, menino Ainda bem que eu não lavei caminhão Pra viajar É barro Isso aí tá barro Barro puro Olha aí pra vocês verem A gente tá voando longe o barro Ó Chegando Estamos chegando Mecando Pelo Ta eine Quede faculty Espanhy Espanhy É isso aí galerinha Vocês viram aí né Saindo ali do curral Achei que ia dar mais trabalho Mas até que saiu beleza Estamos aqui na porteira Vamos embora 11 quilômetros de terra Vocês viram que tá ruim Sonic já lambrecou tudinho Tem barro pra todo lado Mas os barro que tem ali Não é barro que fica agarrado não Aproveitei e tomei um banho ali Na fazenda mesmo Que eu suei tudo pra ajudar a descer lá Agora é 9 e meia da manhã Vamos finalizando esse vídeo aqui Primeiro episódio aí A primeira parte Dessa viagem Fizemos as duas entregas O Nair aqui na fazenda Agora vamos finalizar esse vídeo Estamos saindo aqui Pra ir pra O Maranhão Vamos pegar ali O Nair Sentido Brasília E cortando esse Brasil Afora aí Passar nos estados aí Até chegar no Maranhão Positiva? Então acompanha esse vídeo Então acompanha esse vídeo Você que acompanhou aí Fique ligado nos próximos vídeos Eu quero ver se eu faço pelo menos Mais uns dois ou três vídeos aí Dessa viagem Então eu saí de casa ontem 11 e meia Quinta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Nove e meia da manhã Já fiz duas entregas Já rodei 400 e poucos quilômetros Agora é 1800 quilômetros 1900 até chegar lá no Maranhão Hoje é sexta Nove e meia Vamos ver se a gente saindo aqui Já vai direto né Chegar lá pelo menos amanhã De tarde 1900 quilômetros Positivo? Um forte abraço Fiquem com Deus Tudo de bom Tchau Obrigado E até o próximo vídeo Não esquece